Então meus amigos, vem com a gente, tá na hora, é final da Chave Inferior, que vale a última vaga na grande final, então tá valendo! Eu acho que Reksa, que vai morrer, Caravan a Top 2! Tampando, onde você está? Ali a TP! Eu vou com o Kai'Sa! Kai'Sa primeiro, antes de voltar! Eu vou com um segundo! Coloque-me a minha conquista, coloque-me a minha corrida! Se eles continuam, eu vou com a TP, ok? Eu vou com a Java! Não consigo morrer! Kai'Sa tem W! Você não tem a Flash, né? Eu posso olhar, eles vão ver com ele! Olha com a Kai'Sa, ok? Vejam Kaisa, eu vou. Com Kaisa, com Kaisa. Kaisa, 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 Kaisa. Eu posso ouvir o Liger. Não pode falar Kaisa, certo? Vem para o Barão. Vem para o Barão. Eu te amo, galera. Fiquei bem. Você vai atirar? Pelo rápido, muito rápido. Kaisa é ruim, eu posso terminar. Os OneGs, a gente terminar no Barão. Eles usaram tudo, eles usaram tudo. Rale, não flash! Rale, não flash! Nós podemos nos lutar, galera! Jarko, não flash! Estou morto, estou morto, pessoal! Eu moro, eu morro! Fai V está aqui! Tali, eu estou olhando! Tali, eu estou olhando. Tali, sem flash, Jin! Ela mora! Vamos, vamos! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Ah, é chima louca! Gente, vamos lá, galera! Vou me ver, vou me ver. Vou me ver, Jin. Olha aqui, cara, olha aqui. Eu não tenho ulti, galera. Olha aqui, galera, olha aqui. Eu acho que Jin can't die nunca. Talia no flash, Talia no flash. Eu tenho ulti, eu tenho ulti. Eu tenho ulti, Kaisa. Eu tenho ulti, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. GG. Esse cara engajaram no pai. No pai, Tanki? F***, Kaisa, Kaisa, Kaisa. Nós fizemos muito misto. É ok, porque é o primeiro jogo. Nós podemos fixar. Se vocês gostam de saber algo engraçado, eu ainda tenho isso. Ha ha ha. É isso então, meus amigos. Jogo número 2 chegando. Será que é hora de empate? Será que é hora da PEN disparar o placar? Vamos saber a partir de agora, porque tá valendo! 1v1, Miser. Você pode ir no top. Eu posso ir no top. Ok, ok. Eu vou TP, eu acho. Guys, o QW pode ir primeiro, ok? Ok, ok. Parece que Kuei quer ir atrás, Kaisa. Ele usa E? Oh, nós podemos kill Kaisa. O top-side, ok? Ok, ok. Ok, ok. Careful, QW, QW, QW. QW, ok. Você pode ir, Kaisa, Kaisa. Just finish, guys. Ok? Eu vou ficar aqui. Be careful, ok, Wizer? Eles podem ir no top. Help Flash, Wizer. Help Flash. Help Flash. Jame inside DP. Vocês queriam que lutar? Javin está com ele. Javin está com ele. Não, podemos lutar, Jhin. Vamos lá, gente. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Para me ajudar. É front-line. Kaisa, Kaisa, Kaisa! Kaisa, não tem Flash. Kaisa, não tem Flash. Kaisa, não tem Flash. Kaisa, não tem Flash. Take care, Wizer. Eu posso, Kaisa. Kaisa, não tem. Tome, vou conseguir umh! Nh Kaka. E isso aqui, podemos. Kaisa, δou. 10 minutos! Hoje em novo, Styuru. Eu não empate... Não Sekiroira. Tentamente. Vale! Tudo bom, students... Assim que joguem. Kaisa, 숨 cancel o Kaisa. Kaisa, 1hp. Clair cheve seu�. Play slow! Comeceiroi! Quением tem такуюитão, galera! Rekhsai. 1hp. Boa! Olha aqui! Olha o Rek'Sai! Eu estou olhando para o Kaka. Eu acho que vai para o base e olhe para o Sol. Ok. Você pode ir? Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem. Eu não posso ult. Eu vou pegar ele. Eu vou agora. Que super jogo. Ele joga muito, né? Olha o Rek'Sai. Não acha? 5 segundos, Mayut. Ele ele! Ele ele! Número 3 que a equipe da PEN pode ganhar, mas a equipe da Kage quer buscar o Reverse Sweep, então vem com a gente e está na hora! E está valendo! Comunicarem bem agora, galera. Por que ele está morto? Você tem Demolition? Não quer dar F.O.G? Eu acho que é melhor. Eu estou aqui. Podemos ir primeiro. Eu vou também. Aurelion primeiro, ok? Aurelion primeiro, mas eu vou. Vai, 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 vai. Não tem flash, não tem flash. Eu não moro, não moro. Eu não sei, não. Kill Aurelion, tá? Ok? Try to kill Aurelion. Ele é morto. Ele é morto. Ele é morto. Ele é morto. Nós devemos engagerar, devemos engagerar. Cuidado, galera. Eu não posso ir. Ah, eu moro. Eu acabo do Kakao, acabo do Kakao. Vocês morrem mais? Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu não moro, eu reseto. Eu vou matar. Eles querem uma TP atrás. Vem para a mida, vem para a mida. Eu posso começar o Hakan. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode ir para trás? Eu acho que eu vou voltar. Aurelion vai lá, Tries. Vai, vai, vai. Não deixe eles atingirar. Eu vou engagerar. Zonya, Zonya. É, por favor. MF morre. MF morre, MF morre, galera. FCC? Uhum. Você tem mais? É, por favor. Deixa eu correr. Não é GG. Não é GG. Não morre, Kuri. Um segundo. Muito forte. Volta no tempo, Kuri. Aurelion no ult. Eu vou procurar MF. Eu vou procurar Mipo. Eu vou nascer, Kakao. Eu não preciso matar não. Eu morre. Aurelion só. GG. Que jogo ridículo, mano. Vamos preparar bem para o próximo FAP, galera. Ok. Eles só jogaram assim. Eles só jogaram assim. Mais uma vez. Vamos entrar em Summoner's Drift para Pain Gaming contra Cade. E tá... Valendo! Eu acho que eles querem o Inception ou o Blue. Eles querem. Eles querem. Eles querem. Eu quero. Eu quero. Vamos voltar um pouco, Kakao. Não flash. Não flash. Não flash. Vai, 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 vai. Flash, Kakao. Vai, vai. Eu vou aqui. Talia não vem, ok? É suficiente, galera. Jean, por que você escuta aqui? Vem para o botão, Jean. Eu estou procurando TP. Você pode olhar para trás. Eu vou. ITP. ITP2. Talia, ITP2, ok? Eu acho que... Jean não flash. Jean não flash. Estou tirando Kakao. Pronto, galera. Jean não flash. Cuidado, galera. Não é bom, não é bom. Não, não, não. Você vem. Eu não posso lutar. Eu não posso lutar, ok? Jean, eu tenho um stun aqui. Eu posso dar um jump? Jean não flash, Weiser. Cuidado para Thalia. Estou atrás, eu acho. Estou atrás, eu acho. Eles engajam no... Ares, nada. Não como! Thalia não flash. Thalia não flash. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Eu tenho flash, galera. Veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Thalia não flash. MF tem que lutar. Thalia não flash. Come to me. Sion first, Sion first. Be careful, MF. Be careful, MF. MF no ult, guys. MF no ult, guys. Zon, Weiser. MF tie, MF tie. Ok, Weiser, I can move. Uh-huh. Eu vou jump. Eu vou kill Janna. Nice, 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 nice. Nice, guys! Titan, você pode ficar um pouco atrás, porque nós vamos lutar. Eu posso bater também. Uh-huh. Oh, guys. I have a good position. Make a good position. I'm going. Sion. Sion first, guys. Sion first. I'm looking here. I engage. I'm far, guys. I'm far, I'm far, I'm far. I engage Janna, Janna no flash. Kill Sion. Kill Sion with me, guys. Kill Sion. Look, Thalia! I think we can win. I'll tank. I can attack. I can block it. We can attack. Drake, 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 Drake. I think we can play for battle, because our death time is better. Yeah, I'm better. We're gonna be fighting, okay? Uh-huh. You're gonna be fighting, okay? Uh-huh. 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 I can attack. Kite back. I can block it. I die, I die, I die, I die. It's bad, it's bad, it's bad, it's bad. Can I attack? Uh-huh, uh-huh. You guys can fight, actually. Look, look, Thalia, Thalia. Look at me, guys. I can meet. Sion's killing me. 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 Oh, yeah, Timsha, Timsha, Timsha. It's only Jean. Just kill Thalia. Lung me, lung me. Ah, I'm lost. Jean's killing me. A Redemption? Careful, passive. Sion passive. I pass. It's okay. It's okay, I was under Sky. Focus on them first, focus on them first. Nice, guys. Eh-h-h-h-h-h-h! I can stop, wisdom. But don't waive now. No, no, no. Deep top, deep top, deep top, deep top. Calm down, don't leave. It's because Sion did not kill me. Okay, Thalia is the same. I can kill now, I can kill now. Ok, ok. Tá bom, tá bom. Taliya, não tem presença. Stop, 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 stop. Eu posso pegar Taliya. Nós podemos tentar GG. Stop, stop, stop. Stop, stop. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem comigo, Nkado. Vem. GG, 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 GG. Oh, sim, eu amo você. É esse f***, tábado. Como é que você está? Isso é horrível. Tchau, tchau.